Mas, cara, as IK Sync e StarkNet, para mim, são dois cases que eles têm, para mim, o que é essencial, de modo geral, para se sobreviver. Primeiro, muito dinheiro. Então, a StarkNet, ela passou alguns meses atrás por uma rodada de 400 milhões de dólares. Então, cara, é muito difícil você quebrar uma parada que você tem um aporte de 400 milhões de dólares e você não fizer uma besteira muito grande. Tipo, sei lá, alavancar dos ecossistemas, como o Seno fez, mas aí é outra história. Então, e a Matter Labs, que é a empresa responsável pelas IK Sync, acabou de receber 200 milhões de dólares em rodada de Venture. Então, são dois ecossistemas que, cara, receberam muito capital. Então, é muito difícil eles perderem desenvolvedores, eles perderem time. Eles têm uma capacidade muito grande de fomentar o ecossistema em cima daquilo. Eles vão ter um momento de airdrop, de liberação de tokens, que devem fomentar ainda mais comunidade, gerar todo o processo de engajamento em cima daquilo. E mais do que isso, são dois cases que eles têm uma probabilidade muito alta de encontrar o Product Market Fit. Por que eu falo disso, né? Por quê? Em português? Ah, basicamente, cara, é encontrar um produto que faça sentido ao mercado. Por que eu falo isso? Porque, primeiro, a gente já tem soluções que seguem estrutura EVM, que seguem estrutura de escalabilidade na rede do Ethereum, que encontraram essa dinâmica. São dois ecossistemas que estão fazendo muito sucesso dentro das suas testnets. Então, as pessoas estão interagindo, estão achando legal o ecossistema, de modo geral. E são ecossistemas que eles conseguiram já trazer a maior parte dos apps da Ethereum. Então, eles nascem já muito fortes, eles nascem muito robustos, além de ter todo o processo de incentivo que vai existir, principalmente nesse próximo estágio da Ethereum, que é o The Surge, que vai ser justamente esse momento de estruturação do mercado. Então, para mim, cara, são talvez os dois casos mais claros que eu vejo que tem um potencial muito grande de sobreviver. Se hoje ele estivesse em token, estariam na carteira perfeita? Cara, teria que avaliar um pouquinho o tokenomics, talvez ZK5 não. Não sei, ZK5, depois dessa rodada de investimento, eu tenho pensado um pouco como eles vão ser capazes de forçar a aquisição. Porque qual que é a minha grande questão para ZK rollups, cara? Apesar de ser um mercado muito, muito promissor, é um mercado que tem muito concorrente. E muito concorrente bem capitalizado. Então, assim, vai ser uma briga... Quando eu olho para ZK rollup, qual que é a certeza que eu tenho? Ou certeza não, mas é a maior probabilidade. Que isso vai ser extremamente relevante, que a gente vai usar muito. Só que, cara, vai ter uma briga muito legal entre vários e vários cases. É quase como a briga que a gente teve no Layer 1 Summer, no último ano. Que foi, basicamente, cara, nasceu um monte de solução de primeira camada. Sei lá, Solana... Nasceu não, mas começou a se tornar relevante. Solana, Avalanche, Ethereum, até mesmo Polkadot, com as suas parachains. E, cara, tudo isso desembocou numa competição muito, muito acirrada. Com muito capital sendo impulsionada daqueles ecossistemas. E algumas coisas estão quebrando agora. Para mim, vai acontecer o mesmo processo. Se eu acho que a Starknet não vai ter um tokenomics legal. A ZK5, se tiver um tokenomics legal, eu pensaria. Porque vai ter ZK5, que vai ser interessante naquele ecossistema. Polygon, que eu acho que vai ser muito interessante. E Arbitron, cara, que apesar de não ser um ZK Rollup, é um Rollup otimista. Eu vejo muito potencial, porque o time tem uma cabeça muito boa de negócios. E Arbitron, cara, que apesar de não ser um ZK. E Arbitron, cara, que apesar de não ser um ZK. Obrigado.